Olá, seja bem-vindo ao canal Venho para esta notícias da querida atriz Suzana Vieira, mas antes peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação para nos ajudar. O estado de saúde de Suzana Vieira, internada no CTEI com Covid, a atriz deu entrada no Hospital Copa Star, em Copacabana. Suzana Vieira, 79 anos, foi internada na terça-feira, 2, para tratar de sintomas da Covid-19, no Hospital Copa Star, em Copacabana. Como tem leucemia, ela precisa tomar maiores cuidados com o vírus. Ainda não há previsão de alta. Ela disse estou bem. A Covid deixou sequelas no pulmão e precisei fazer um ciclo de medicação venosa, por isso estou internada. Como tenho leucemia, é protocolo a internação em CTEI. Com a medicação e fisioterapia, em breve estarei em casa, diz a atriz. Rodrigo Cardoso, 57, filho da atriz, chega ao Brasil neste fim de semana para lhe dar apoio. Ele está em Ibiza trabalhando como DJ. Suzana completa 80 anos no próximo dia 23. É gente vamos orar para ela sair desta situação o quanto antes. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado.